Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olívar. Gente boa, eu fiz uma visita a um lugar incrível lá em São José do Piauí, na Chácara Carvalho do Seu Justo. Você pode entrar em contato com eles no telefone 988-1580-25. Você vai se apaixonar pela Chácara Carvalho. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Está saindo do canto engraçado. Estou querendo visualizar ele, mas não estou vendo não. Muita árvore. Olha pessoal, nós estamos aqui na Chácara Carvalho, em São José do Piauí. Um lugar lindo demais. Lindo. Uma estrutura muito legal, muito legal mesmo. Você pode entrar em contato e alugar o espaço. Depois vou mostrar bem limpo para vocês as piscinas. A estrutura é bem legalzinha. Olha o tanto de muda de coco. Sendo irrigado. Está vendo? Coisa linda. Olha. Muito legal. Viu, gente? Lindo mesmo. Sistema de irrigação aqui é interessante. É uma mangueira grossa. Olha a mangueira grossa. Com vários furinhos, ó. Fica tipo uma chuva artificial. Certo? Muita manga. Manga aqui toda espécie. Caju. Olha, cajuzão bonito aí. Lindo. Ó. Manga. Maga rosa. Um lugar incrível, viu, gente? Não imaginei que aqui em São José tivesse uma estrutura dessa, viu? Olha. Piscina grande. Passarinho cantando. Muito pé de coco. A piscina pequena. Olha. A biodiversidade. Olha. Aqui, ó. Nessa rosa gigante. Olha aqui. Que legal. Essa rosa gigante, ó. Entendeu? Gente, uma estrutura linda. Piscina infantil. A jaca. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A jaca produzindo. Olha. Olha que legal, gente. A jaca produzindo aqui, ó. Viu? Mais jaca lá em cima. Produzindo mangueiras. Muitas mangueiras. Muitas mangueiras. Tá vendo, ó. Essa manga rosa. Acabou de cair, ó. Ó. Que legal. Estrutura com mesa, com o bar, toda a estrutura. Você pode entrar em contato e alugar. Todo o campo. Muita árvore. Muita planta. Coisa linda mesmo. Coisa linda mesmo, viu? Coisa de primeira. De primeira. Estou encantado aqui, viu? Com essa chácara. Um buzeiro aqui, ó. Sabiá. Lugar lindo. Uma pequena horta. Com muito tomate, ó. Olha o tanto que esse pé. Ó. Esse pé de tamarim tá carregado. Lindo. Aqui tem um. Uma espécie de pré-ar. Que a gente chama de mokó. Mokó. Eles descem aí de cima, ó. Dessas pedreiras. E. E vem comer. Fruta aqui embaixo. Tá vendo, ó. Que coisa legal. Gente. Tô achando incrível. O espaço aí aqui. Em São José do Piauí. Legal. O cheiro da manga rosa é incrível. Uma pena que ainda a gente não sente cheiro. Nividio. Mas muito legal mesmo. Entendeu? Aí você pode. Entra em contato, ó. Com esse senhor aqui. Esse senhor aqui é o proprietário. Qual o nome do senhor? Justo. Quem quiser vir aqui, seu Justo, é bem-vindo. Bem-vindo. Na Chácara Carvalho. Bem cuidada. Bem zelada. A natureza aqui exuberante. Muito legal. Vale muito a pena, viu? Chácara Carvalho. Em São José do Piauí. É em São José do Piauí. Além de todas as frutíferas que você vê. Aí tem árvores nativas, sabe? Como essa aqui, ó. Eu não sei o nome dessa árvore gigante. Aqui é a IP. Puxa. Aqui é o IP amarelo, gente. Aqui é a gameleira. Essa aqui é a gameleira. O povo diz que é onde nasce ela porque tem água rasa. Viu? Já é demais, viu? Um lugar incrível, viu, gente? Viu, gente? Muito legal mesmo. Certo? Ah, tem a placa lá na frente. Pois, vamos lá. Vamos lá filmar na frente. Nós vamos lá na entrada. E nós entramos aqui por um outro acesso. Aqui não muda de planta, não, né? Tá começando. Tá começando. Ó, e vai ter até muda de planta pra comprar. Mostrar aqui, ó. A entrada principal aqui da chácara. Você chega aqui na rua. Interessante que fica na cidade, viu? Ó. Chácara Carvalho. Placa bonita, bem feita. Madeira. Do seu justo. Chácara Carvalho. Do seu justo. Em São José do Piauí. Nós temos que valorizar. As pessoas que empreendem dessa maneira, viu? Porque isso aqui é visão. De preservar a natureza. Criar. Tá entendendo? Uma opção legal de lazer. Pra família, viu? Tenham todos um excelente dia. Um fortíssimo abraço em todo mundo. Um fortíssimo abraço em todo mundo. Um fortíssimo abraço em todo mundo.